Música Superior Tribunal de Justiça define que benefícios do ICMS só podem ser excluídos do imposto de renda das pessoas jurídicas e da contribuição social sobre o lucro líquido se o contribuinte cumprir requisitos legais. Em julgamento sobre o rito dos recursos repetitivos, tema 1182, a primeira sessão do STJ considerou não ser possível excluir os benefícios fiscais relacionados ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, da Base de Cálculo do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas, IRPJ, e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos no artigo 10 da Lei Complementar 160 de 2017 e no artigo 30 da Lei 12.973 de 2014. A decisão restringe a possibilidade apenas para situações em que os valores são ligados a investimentos. O julgamento dos repetitivos começou antes que a primeira sessão fosse formalmente comunicada da liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, em recurso extraordinário, na qual foi determinado o sobrestamento dos processos afetados sob o tema 1182 até decisão final de mérito sobre o tema 843 da repercussão geral. Mas após receber a comunicação, o colegiado levou em consideração os termos da própria decisão liminar, segundo a qual, caso o julgamento já estivesse em andamento ou tivesse sido concluído, seriam apenas suspensos os seus efeitos. Foram fixadas três teses. A primeira é de que é impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção de ferimento, entre outros, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei, não se lhes aplicando o entendimento firmado em embargo de divergência em recurso especial que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. A segunda estabelece que, para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS da base de cálculo do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, não deve ser exigida a demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. Por fim, a terceira tese define que a dispensa de comprovação prévia pela empresa de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico, não obsta a Receita Federal de proceder ao lançamento do IRPJ e da CSLL se em procedimento fiscalizatório for verificado que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento econômico. Com as teses fixadas, a sessão pacificou controvérsia existente entre a primeira e a segunda turma do STJ. Legenda Adriana Zanotto